E amanhã, a Trens Urbi opera em dois novos horários devido à partida do Novo Hamburgo contra o Grêmio no Estádio do Vale. Para atender o público no final do jogo, a Estação Santo Afonso, que opera normalmente até as 11h15, irá abrir à meia-noite 15h. Dois trens estarão funcionando, um no sentido a Porto Alegre e outro para o centro de Novo Hamburgo. As outras estações vão estar abertas apenas para o desembarque de passageiros. A Trens Urbi recomenda que os usuários comprem o ticket de ida e volta para agilizar o retorno.